Nós vamos agora para a Cordeirópolis, pra quê? Mitsubishi Cup, meu amigo. Os pilotos adrenalizaram geral. Teve pedreira, teve autódromo invertido, terra e muito mais. Roda aí. As duplas da Mitsubishi Cup voltaram a acelerar para a quarta etapa da temporada 2018. Altas temperaturas, piso fofo e um traçado extremamente técnico foram os destaques da prova, que marcou a chegada na metade do campeonato. Por causa das chuvas, as duplas encontraram muita lama, principalmente na primeira parte. Na última prova, o piso já estava mais seco. Foram vários tipos de condução durante o dia, o que tornou a etapa muito difícil. Durante todo o sábado, os competidores das categorias ASXRS, ASXRS Master, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master e L200 Triton Sport RS enfrentaram três provas bastante difíceis, totalizando 84 quilômetros. O primeiro trecho do trajeto foi realizado em uma pedreira, onde as duplas tinham bastante visibilidade, e trechos de aceleração plena. Já a segunda parte foi marcada por curvas técnicas, em meio a cana-de-açúcar alta. No trecho final, os competidores percorreram o autódromo de terra Valdemar Fragani, no sentido oposto ao treino realizado na sexta-feira. No final da etapa de Cordeirópolis, os melhores de cada categoria subiram ao pódio. Na ASXRS, a dupla vencedora foi Flávio Pereira e Vinícius Marcon. Já na ASXRS Master, os curitibanos Elcio Bardelli e Idali Bossi foram os vencedores. Eles destacaram a superação, lembrando que o primeiro trecho foi muito difícil e técnico, além da surpresa com a mudança de sentido do autódromo. A dupla que subiu no lugar mais alto do pódio na categoria L200 Triton ER foi Marcelo Fiusa e Josiane Coeric. Na prova, o carro se comportou muito bem, independente da situação do pico. A mudança entre os trechos dificultou muito a navegação e os pilotos concordaram que essa foi a etapa mais desafiadora da temporada. Os vencedores da categoria L200 Triton ER Master foram Juliano Jorge e Gunadans. Eles afirmaram que foi uma prova completa para todos os gostos e que eles foram consistentes durante o dia e voltaram para casa com a vitória. Na categoria L200 Triton Sport RS, o piloto Guntan Hichelman levou o troféu de campeão ao lado do navegador Beco Andriotti. No dia 20 de outubro, a Mitsubishi Cup viaja até a cidade de Indaiatuba, interior paulista, onde os competidores enfrentarão uma etapa dupla e ainda uma prova noturna. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ainda ganha, a gente ganha contribuiu à perfeito da temporada. O que é a naking? A partir do navegador Beco Andriotti é o resto de estrelas. A partir do navegador Beco Andriotti, a pessoa que seleciona um estrelas. A partir do navegador Beco Andriotti foi um estrelas.